Deus está cuidando, cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar em teu amor Porque Deus está cuidando, cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar em teu amor Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo Hoje a nossa oração está baseada em 1 Pedro 5, no versículo 7 somente Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade Porque Ele tem cuidado de vocês Ou seja, Ele está cuidando de tudo Não se preocupe, meu irmão, minha irmã Que eu falo aqui, Ângela Nóbrega E eu gostaria de fazer a sua oração com você Vamos orar? Senhor Deus, Eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na tua presença Com essa palavra de 1 Pedro Para que a gente não fique ansioso Para lançar tudo, Pai Tudo em Ti Porque o Senhor está cuidando de tudo O Senhor cuida de nós Então, Senhor Jesus, eu não sei qual é a ansiedade Que está, Senhor, preocupando esse irmão E essa irmã que nesse momento faz a sua oração comigo Mas o Senhor conhece o coração O Senhor conhece cada pessoa Então, Senhor, vai lá Envia seus anjos nesse momento Para acampar em seu lar Cuidando, Pai, de cada detalhe Cuidando de tudo Porque o Senhor é um Deus de detalhe Cuida, Pai, cuida da sua saúde Cuida, Senhor, das suas finanças Cuida, Pai, da sua família Cuida do seu trabalho Abre porta, Pai, onde não tem porta Vai, Senhor, tirando tudo, Pai Que está preocupando toda a nuvem Pai, nós passamos sim pelo deserto Mas nós sabemos que temos um Deus Que atravessa junto conosco Que nos momentos mais difíceis O Senhor nos pega no colo E é isso que nos dá o sustento E a certeza que devemos prosseguir Com fé, caminhando Sem vacilar Caminhando com fé Muitas vezes nos entristecendo Porque estamos sim Num mundo onde temos aflições Como o Senhor nos avisou Mas o Senhor venceu o mundo E o Senhor deixou os seus mandamentos Para que assim a gente pudesse Vencer a nós mesmos Em primeiro lugar E a vencer, Senhor, a cada dia As vicissitudes, as preocupações As dificuldades que vão chegando Então, Senhor Jesus Nesse momento nos fortalece Nos enche com o Teu poder e Tua glória Porque quando eu estou fraco Aí é que eu estou forte Porque o Seu poder, Senhor Jesus Ele opera em mim E através do Seu poder Eu consigo prosseguir Que o Senhor abençoe grandemente A nossa semana O nosso final de semana Abençoe grandemente Cada sonho, Pai Cada projeto De cada irmão e cada irmã Senhor, vai ali No coraçãozinho dele E enche esse coração, Pai De esperança De alegria E dessa dose, Pai Essa dose de fé Que nos faz, Senhor Erguer a cabeça E seguir Mesmo cansados O Senhor está ao nosso lado E é por isso que nós vamos Seguir sempre e avante Obrigada, Pai Por tudo Obrigada por cuidar de nós Meu irmão Minha irmã Deus está cuidando de tudo Não se esqueça Ele está cuidando De tudo E Ele vai fazer você chegar Exatamente aonde você tem que chegar Só espera um pouquinho É no tempo dEle Não é no nosso Mas você vai conseguir Porque Ele está cuidando Cuidando de tudo E o meu trabalho É esperar e descansar Em seu amor Porque Deus está cuidando Cuidando de tudo E o seu trabalho É esperar e descansar No amor de Deus Ele vai fazer você vencer Esse deserto Ele vai fazer você vencer Esse mar turbulento Ele vai fazer você chegar Na linha de vitória E o seu trabalho Cria E o seu trabalho É o seu